É isso aí pessoal e vamos para mais um vídeo da nova motocicleta diesel aqui do canal, o projeto Retrowave a Sunset, que é pôr do sol em inglês. Bom rapaziada, é o seguinte, eu resolvi catar diversos momentos até agora da motocicleta para mostrar para vocês tudo o que eu fiz, como eu disse para vocês, todas as tarefas executadas na Sunset eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem a execução e claro como que a motocicleta está. Então eu peguei um apanhadinho de coisas pequenas para mostrar para vocês que vão ser bastante interessantes, suspensão, enfim, uma porrada de coisa, roda e tal. E vamos para o vídeo, solta a Venator, tamo junto, é nóis, falou. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage. E aí E aí Eu estou aqui na minha área de trabalho Para mostrar para vocês alguns serviços Que foram executados O primeiro certamente foi esse aqui O das pinças de freio Que eu desmontei, dei manutenção, lavei Troquei as borrachinhas Enfim, conferi os pistonetes Reparos Tem que lavar direitinho, pessoal Como eu mostro aqui no canal, tem um vídeo Na realidade, nenhum não São muitos vídeos aqui no canal Inclusive, troquei a pastilha também O pessoal sabe que as pastilhas da XTZ E de diversos outros modelos de pinça Que trave aqui no meio São todos compatíveis Desde que você arranque essa orelhinha Ela não precisa, só está lá para atrapalhar Então você arranca, está vendo? Origem aqui Você vai lá e arranca para ficar assim E zerou Você pode montar Inclusive, você encontra em preços maravilhosos E aqui estão as pinças zeradinhas Com todo o conjunto novinho Perfeitinho Inclusive, aqui marcado Que é a traseira Eu mantive essas borrachinhas Do Flexível original Porque eu não vou usar o Flexível original A motocicleta é bem mais alta Eu vou fazer os flexíveis E manter essa borrachinha Que ela fica aqui nessa Esse suporte aqui Da própria pinça Que no caso é o modelo original Da Comet E aí pessoal Eu parti para fazer a manutenção Nas suspensões Suspensão dianteira A suspensão dianteira Eu lavei bonitinho Fiz esse alongador no torno também Que eu vou mostrar para vocês logo em breve Mas é um procedimento padrão O pessoal sabe aqui no canal Fazer esse alongador é bem tranquilo No torno Acho que até mostrei isso aqui já Enfim E depois de lavada O pessoal sabe Tem que lavar com óleo diesel bonitinho Depois jogar bastante água Depois lavar com sabão Depois secar Perfeitamente Com muita atenção Nessa parte Porque tem uma Como se fosse um amortecedor interno aqui Que ele enche de água E você não consegue tirar E quando você põe o óleo Enfim Contamina o óleo A suspensão fica dura Então cara Nossa Tem que tomar bastante cuidado nisso E eu tive um problemão Porque enquanto eu lavava Deixa eu mostrar para vocês Está vendo essa luzinha aí pequena Essa escuridão toda aqui É porque tinha acabado a energia E eu estava no meio do processo Lavando ainda Está vendo com diesel aqui Bonitão Que é a primeira etapa Inclusive deixa eu mostrar para vocês Eu achei Lavando as pinças A princípio com óleo diesel Está vendo No escuro Estava sem energia Olha lá Todos os componentes No óleo diesel Pessoal Gasolina não Você estora os retentores O diesel não é abrasivo Nesse sentido Ele não Dilata as borrachinhas Os reparos de dentro Aqui Da pinça Só que é claro que quando você for lavar Você tem que tirar as borrachas Então não adianta nada Você lavar a pinça inteira E deixar a borracha no lugar Vai acumular sujeira lá Enfim Sujeira vai contaminar o óleo O ATF O ATF não O óleo O DOT O DOT 3 Mas também serve Para a suspensão dianteira Se você Só troca o óleo Você está contaminando O óleo novo Com o óleo antigo Deixa eu ir avançando aqui Para poder encontrar Enfim Eu fiz A montagem da suspensão Depois você Coloca na mesma altura Quando você vai montar Como eu mostro Aqui no canal E voa lá Suspensões montadas Com óleo Revisadas Perfeito 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 Bom Vocês lembram que eu montei O DualShock Aqueles dois amortecedores Na nossa Sunset Também gostaria de te contar Que o Meta Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop 180-90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E aqui pessoal Eu mostro parte do processo De finalização Dos suportes Dos amortecedores DualShock Daqueles né Duplos traseiros Para o pessoal Que não conhece Eu fazendo O alinhamento Soldando aqui Tudo bonitinho Deixa eu mostrar Em outro ângulo Aqui para vocês verem Tá vendo aqui ó A soldinha feita Como se fosse uma mão francesa Claro que aqui tá Meio sem acabamento Mas aqui também Eu não gosto de tirar muito não Eu gosto de deixar assim É um pouco grosseiro mesmo Aqui eu tive que Né Tirar um pouquinho Tá vendo que eu dei um acabamento Aqui em cima Tirei um pedacinho Por causa do próprio amortecedor Como ele fica de lado Aquela base do amortecedor Iria pegar aqui Arranquei Bem grosso Bem seguro Como vocês Podem observar Nessa imagem Nós temos a criação Do suporte para o slider Traseiro Como vocês estão vendo Pessoal Esse procedimento Eu tenho aqui no canal Então eu não vou ficar Reprisando aqui Para a Sunset Beleza Então deixa eu mostrar Só a imagem dele Soldado Num lugar bonitinho Deixa eu pegar Os dois juntos Os dois juntos Ali Né Na parte inferior Ah tem também Essa parte Que eu não mostrei Peraí Aquele suporte Do link Original Da Que se chama A balança Da Comet Que eu removi Porque a gente não vai usar mais E fiz A total remoção Ficou lisinho Ficou perfeito Para poder Deixar o conjunto Mais original possível Como eu disse para vocês Um erro muito comum Entre os customizadores É deixar a orelha Deixar suporte antigo Com preguiça de remover Pessoal Um dos pilares fundamentais Da customização É você fazer um negócio Que pareça ser tipo original Não no sentido De fazer um negócio em série Mas como se aquela peça Fosse original Daquele jeito Que você projetou O máximo possível Tá Aqui ó Eu colocando O paralama Só para ver de qual é Aliás O lameiro Capa corrente Da Phaser Esse aqui é o modelo Da Nova Porque ele é mais curtinho E em breve Vocês vão descobrir O porquê Que eu optei Eu sempre aqui no canal Mostro o lameiro Capa corrente Da Phaser Antiga Para a rapaziada Adaptar Nesse caso Bem específico Eu vou utilizar Esse da Nova Que ele é menorzinho Tá Em breve Vocês vão descobrir A razão disso Então O bichinho aí No lugar Deixa eu ver O que é mais Ah Aqui eu estava observando A roda traseira dela Então pessoal O vídeo ficou bastante longo Então eu resolvi Dividir Em algumas partes Porque o pessoal sabe Que a plataforma Ela não gosta De vídeos muito grandes Normalmente eles vetam E reduzem O alcance Então meio que as pessoas Não enxergam Eles não entregam Conteúdo para todo mundo Então a gente tem que Obedecer as regras E obedece quem tem juízo Mas eu queria de fato E estou fazendo Que é dividir Com vocês Tudo que foi feito Para vocês observarem Como que deve ser feito O processo De customização Que envolve também A manutenção De todos os componentes A dedo Vou pegar hoje Para fazer isso aqui Pega e faz Agora vou pegar Para fazer isso aqui E a gente vai Avançando com o nosso projeto Beleza pessoal E antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer Aos membros do canal Que estão ajudando Ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada Torne-se membro Inclusive você pode Se tornar membro 3 ou mais Ter acesso ao grupo secreto Do Metal Machine Garage No Telegram Com diversos benefícios Como tutoriais Vídeos exclusivos A minha consultoria E é claro O acesso ao grupo Do Metal Machine Squad Rapaziada lá É uma família Muito legal mesmo Peço curto Compartilhe esse conteúdo Se inscreva Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Pessoal Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou